Música Tem um cavalo preto, o nome de Vitani Um laço de doze braços, do coro de uma novinha Tem um cachorro bravado, que era pra minha companhia Sou um cavalo focado, mas eu não tenho um amigo Música Com o meu cavalo, eu viajo o dia inteiro Sou um cavalo do outro, eu não tenho para dentro Quem quiser ser meu patrão, meu bem sabe de quem Eu sou muito conhecido, venci pra mim E um capa gaúcha, que eu toquei no meu cabelo Tenho dois melecos, não, que era pura lã de carne O homem sabe de colchão, e o homem me travessei Com a minha capa gaúcha, eu me curto o meu cabelo A Deus eu já vou partir, vou pousar em outra cidade Depois de amanhã vencer, quero estar em piedade Deus me deu esse destino, e muita felicidade Eu passo como eu fico dentro do rato de saudade E aí, Felipe, sempre levantando a galera E aí, Felipe